Bom, então vamos lá para mais um exemplo completo das coisas acontecendo. Então, receber um problema, entender esse problema, criar um algoritmo, verificar se ele está correto e analisar o tempo de execução, tá? Então, ainda assim, é um exemplo clássico, né? Mas para a gente ainda poder verificar todas essas nomenclaturas, essas terminologias que a gente já aprendeu, tá? Então, é um problema de ordenação. Como entrada, a gente tem um vetor de tamanho n, como sempre, tá? E a, então, aqui só está destacado, né? Que cada número que está nesse vetor é o a1, o a2 e assim por diante. Então, é um vetor que contém números, né? Então, diferente do caso anterior, que a gente tinha um registro que continha campos, esse aqui é só um vetor por números mesmo. Mas, tudo que a gente vai fazer aqui pode servir para vetores que tenham registros, que tenham campos numéricos e você possa usar, pode usar, né? Ordenação nesses campos numéricos. O importante é que você tenha esses campos que possam ser comparados. Então, precisa ser nem campos numéricos, né? A gente consegue comparar duas palavras por ordem alfabética, por exemplo. Então, basta ter dois campos comparáveis, tá? Só para simplificar aqui, a gente vai estar tratando apenas com números. A saída esperada, então, é uma permutação desses números. Então, né? Você só quer trocar, eventualmente, eles de ordem. Talvez nem precise, mas você quer trocar eles de ordem. De tal forma que, no fim, o primeiro seja menor ou igual ao segundo, que seja menor ou igual ao terceiro e assim por diante até menor ou igual ao enésimo, né? E aqui, como tem um menor ou igual, você também já pode imaginar que tudo que a gente vai falar vai funcionar para quando você tiver números repetidos, né? Mas todos os exemplos que eu vou dar, aí a gente vai focar bastante como se os números não se repetissem. Não muda muito se você permitir que os números repetem, tá? Só tem que ter algum cuidadinho a mais na hora de formalizar algumas coisas. Mas não vai ser uma diferença muito grande. Então, pronto, recebemos um problema, né? A gente vai, primeira coisa, fazer alguns exemplos para ter certeza que você entendeu. De novo, esses aqui são simples, então, às vezes até é demais ficar fazendo exemplos, né? Mas a gente vai ver problemas mais para frente que vão ser mais complicados e você tem que ter esse costume, né? De tentar fazer exemplos. Então, um vetor com números é uma entrada válida para o nosso problema. Tá aqui um exemplo, né? E esses mesmos números estão aqui nesse vetor A linha, agora em ordem crescente, tá? Então, eu coloquei aqui nesse desenho como se eu tivesse um segundo vetor, mas o problema em si não está falando que você tem que criar um novo vetor, né? Pode você, pode inclusive usar o mesmo vetor, modificar ele, e é o que a gente vai fazer nesses algoritmos, tá? Modificar o mesmo vetor original para ele ter os números em ordem crescente depois. Bom, e uma forma bastante clássica de resolver esse problema é uma das formas que a gente costuma usar para ordenar coisas na vida real, né? Imagina que você tem um monte de cartas, vamos considerar cartas de baralho, né? Na mesa, e você quer ordenar esse montinho, né? Então, você pega a primeira dessas cartas, guarda ela, pega a segunda, olha, a segunda em relação a essa primeira que você já tem, você consegue comparar qual é a menor ou maior, e você consegue criar uma ordem entre as duas. Pega a terceira carta, essa terceira carta, as duas da sua mão já estão em ordem, então, para colocar a terceira carta ali, é fácil, você consegue descobrir qual é a posição que essa terceira carta tem que ficar. Pronto, agora eu tenho três cartas em ordem, pega a quarta, a quarta, né? Onde que ela deve estar com relação a essas três que estão na sua mão? Você acaba inserindo essa carta em alguma posição ali para deixar as quatro agora em ordem, né? E assim por diante. Então, o que a gente está sempre fazendo aqui? Mantendo uma das mãos em ordem, você consegue verificar que esses números aqui estão em ordem, a próxima carta você vai inserir para que tudo possa ser mantido em ordem, né? Então, veja aqui, a primeira carta que está na sua mão, que está em ordem aqui, talvez não seja a carta que vai ficar nessa primeira posição. Talvez você tenha um 3 nessa primeira posição, e você acabou de pegar um AIS, um 2 aqui. Então, a gente está mantendo algo relativamente em ordem, não necessariamente na posição final da ordenação, tá? E é isso que esse algoritmo vai fazer. A única diferença aqui é que a gente está tratando do objeto vetor, né? A gente não tem mais o objeto carta aqui na mão. Então, vamos ver como é que isso funcionaria em um vetor. Eu olho para o primeiro elemento, né? Então, supondo aqui que o seu vetor é o seu montinho de cartas, você olha para o primeiro deles. É o 6, está sozinho, não tem muito o que fazer. Agora, eu olho para o segundo, é o 3. Com relação ao 6, o 3 deveria vir antes, né? Então, a gente troca eles aqui. O 3 vem para a posição 1 e o 6 vai para a posição 2. Ótimo. Agora, a gente tem os dois primeiros em ordem. Olho para o terceiro. 12. Com relação ao 3 e o 6, o 12 está no lugar certo, nem precisa mexer. Próximo andamento, o 2. Com relação ao 3, 6 e 12, o 2 deveria vir antes de todos, né? Então, na situação das cartas, bastava você inserir realmente a carta ali, né? Você não ia perder nenhuma das outras cartas que estavam na sua mão por isso. No caso de vetores, a gente não pode perder a informação do 3, do 6 e do 12, né? Eu não posso simplesmente vir aqui na posição 1 e copiar o 2 e perder o 3. Ou trocar o 2 e o 3 de lugar, porque aí o 3 perdeu a ordem que ele já estava com o 6. Então, a gente quer fazer algo um pouquinho mais esperto, né? Eu vou abrir um espacinho aqui para o 2, então copia o 12 para cá, o 3 e o 6, para abrir um espaço para o 2. E aí você não perde nenhuma informação que você tinha antes. E agora tem um pouquinho a mais de elementos em ordem. São 4, né? Quando eu olhar para o 4, né? Eu vou copiar o 12, copiar o 6, para poder abrir um espaço para o 4. Então, agora eu tenho 5. Antes eu tinha 4 elementos em ordem, agora eu tenho 5. Então, a gente está sempre um passinho a mais de ter um pouco mais de coisas em ordem. Fica claro, ou pelo menos eu estou tentando começar a te convencer que eu vou conseguir chegar e ordenar tudo, né? Se a cada momento eu consigo aumentar um pouquinho do que está ordenado, e esse pouquinho é o conteúdo original do vetor, né? Eu não inseri nenhum elemento novo aqui, eu não perdi nenhum elemento. Então, se a cada passo eu consigo ordenar um pouquinho mais, é um indicativo de que eu vou conseguir ordenar tudo, certo? Mas, é claro que a gente vai ver como formalizar isso bem certinho. Antes disso, né? Vamos ver o pseudocódigo. Então, te dei a ideia. Então, a ideia é que eu vou manter um trecho do meu vetor ordenado e vou pegar um elemento novo e vou tentar inserir na posição para aumentar esse trecho que já está ordenado. Descrevi a ideia, agora eu vou descrever como é que eu faço isso com o algoritmo, né? Então, eu vou ter uma variável i que vai percorrer o vetor a partir da posição 2. Então, i começa aqui na posição 2. Aqui, a minha intenção é sempre colocar o elemento que está na posição i em ordem, né? Com relação aos elementos anteriores. Os elementos que estão antes, né? Até a posição i menos 1. Então, eu vou ter um segundo laço aqui. Aliás, a gente vai ter uma variável atual que vai copiar o valor que está ali por enquanto, que é o 3, né? E a ideia desse segundo laço é encontrar aonde que eu devo inserir esse 3, né? Em que posição, antes da posição i menos 1, eu devo inserir esse 3. O j recebe i menos 1. E, veja, enquanto o j for maior que 0, eu vou decrementando, né? Então, eu estou olhando para todos os elementos anteriores para tentar encontrar a posição para o 3. O elemento que está ali na posição j, que é o 6, é maior do que o atual? Opa, é j aqui. Aqui é j, né? Não é j menos 1. O elemento que está ali na posição j, que é o 6, é maior do que 3? Sim. Sim. Então, copia para a posição j mais 1, que é 2. Copia o 6 para a posição j mais 1. Decrementa a variável j. Ela vem valendo 0 agora, né? Então, vai falhar o nosso laço. Terminei. Vai para a posição j mais 1, meu j vale 0. A posição j mais 1 é 1. Copia o 3 para lá, certo? Vamos executar mais uma vez. A gente vai voltar para o laço para. O i vai ser incrementado. Nosso atual agora é o valor 12, que está na posição i. j vale 2, que é i menos 1. j é maior do que 0? Sim. O valor da posição j, que é 6, é maior do que 12? Não. Então, para. Vai para a linha 7. A posição 3, então, né? Que é j mais 1, recebe 12. Copiai o 12 em cima dele mesmo. Tudo bem. Volta o laço para, que incrementa o i. i vale agora 4. E o atual vale 2. j vale i menos 1. j é maior do que 0? Sim. O elemento da posição j é maior do que o atual? 12, sim, é maior que 2. Então, copia para a posição j mais 1, que está na posição j. Decremento j. j é maior do que 0? Sim. O elemento 6 é maior do que 2? Sim. Então, copia o 6 para a posição j mais 1. decremento j. j é maior do que 0? Sim. 3 é maior do que 2? Sim. Então, copia o 3 para a posição seguinte. decremento j. j é maior do que 0? Não. Então, j mais 1 recebe atual. Veja o quão importante foi você salvar o número 2 na variável atual, né? Porque o 2 não existe no vetor nesse momento, certo? Então, eu perdi ele temporariamente. Por ter ele salvo na variável j, eu consigo devolver ele para o vetor tranquilamente. Então, vamos... Aí, a gente volta, né? E vale 5 agora. Então, o que está acontecendo? Como é que a gente começa a perceber como é que o algoritmo funciona? E como é que a gente consegue realmente descrever a ideia dele sem ficar lendo o pseudocódigo, né? Então, eu não quero... Faça um laço para de ir variando de 2 até... Não. A ideia é... Antes da posição... Eu vou percorrer... Percorra o vetor, né? A todo momento você está olhando para uma certa posição i. Ok. Antes da posição i, então, da posição 1 até a i menos 1, já está em ordem. Agora, eu quero colocar o elemento i em uma posição correta. O que que é? Então, este laço externo nosso, né? A gente vê que ele age assim. A todo momento que você incrementou, toda vez que você incrementa o i, você chega nessa situação. Esse começo aqui está ordenado, né? E aí, o que que esse laço interno está fazendo, né? Ele está tentando encontrar a divisa ali, né? De onde o elemento i deve parar. Então, o nosso i vale 5, o atual vale 4, j vale i menos 1, j é maior do que 0, sim. A de j, 12 é maior do que 4, sim. Então, copiou 12 para a direita, decrementa o j. J é maior do que 0 e 6 é maior do que 4, copiou 6 para a direita e decrementa o j. E agora, o valor que está no j não é mais maior do que o atual, né? Então, para tudo. O que que a gente fez? A gente encontrou justamente a divisa aqui, né? Nesse momento, o que está na variável j é menor do que o atual. O meu laço falhou. Eu sei que ele é menor do que o atual. Mas tudo que estava antes era maior, porque o laço executou antes, né? Eu sabia que ele era maior do que o atual. Então, eu encontrei justamente o ponto onde eu devo colocar o 4. Tudo que está antes dele é menor, tudo que está depois é maior. Posso copiar o 4 tranquilamente para cá, certo? E aí, a gente incrementa o i, né? E continua valendo que antes do i menos 1, inclusive até a posição i menos 1, né? Está em ordem. Estão em ordem relativas ali entre si, né? Não é verdade que eles estão na ordem final da ordenação. Mas se eu olhar para esse trecho, está em ordem relativa. Não está na ordem final da ordenação, né? Porque eu sei, por exemplo, que é o elemento 1. É o número 1, né? Que vai vir parar aqui na posição 1. Então, a gente só consegue garantir que atualmente está em ordem, né? Que a gente não vai mais mexer nesses elementos. Ok. Então, para provar que esse algoritmo está correto, a gente vai criar aí variantes. Porque é um algoritmo iterativo, certo? Inclusive, eu vou criar duas, né? Uma para cada laço. Cada laço tem a sua invariante própria. E a primeira pergunta que vem quando a gente tem que criar uma invariante é Como descobrir dessa invariante, né? Como é que eu sei qual é a frase mágica que vai me ajudar a provar tudo o que eu quero? A primeira resposta é Não vai ser de primeira, né? Não precisa se desesperar que você não está entendendo como que constrói isso porque você não consegue porque não é rápido mesmo. Não é uma atividade tão rápida assim. Mesmo depois que você pegar o jeito, né? Eu mesma, toda vez que eu vou fazer alguma invariante, eu percebo Ah, faltou uma informaçãozinha extra. Então, é algo que você vai ficar voltando e tentando fazer de novo, tá? E o que é mais necessário ainda é você executar o seu algoritmo sobre alguns exemplos para você ter certeza do que ele está fazendo. Para que você entenda o que ele está fazendo. Por que que aquele laço pode fazer aquilo que ele está fazendo, tá? Então, aqui, por exemplo, né? Não só duas iterações. Eu precisei iterar algumas vezes para poder ter essas... Para poder perceber a repetição acontecendo, né? Então, agora que eu estou aqui com o meu I valendo 6 eu sei, olha, até a posição 5 está ordenado. Depois que o meu I vai valer 7 eu vou perceber que até a posição 6 está ordenado. Então, depois de várias execuções eu consegui colocar essa informação genérica, né? Até a posição I menos 1 está ordenado sempre. Então, conforme você vai fazendo iterações você vai percebendo mais o padrão. Então, tá. Para o laço externo toda vez que você inicia a iteração assim que você terminou de incrementar o I você percebeu. Até I menos 1 está em ordem. Então, essa parece uma boa invariante para o seu laço externo, tá? Antes da iteração começar até a posição I menos 1 está em ordem, tá? E para o laço interno? Vamos executar mais uma iteração aqui do laço interno, né? Então, só para a gente ter as variáveis aqui ajudando a gente atual vale 5 e J inicialmente vale 5 também. Veja que para executar este laço enquanto interno a gente não vai mexer na variável I ela é um número fixo aqui dentro do laço enquanto. É como se fosse o N para o laço para ele é fixo, né? Ele não mexe. Bom, então o nosso laço enquanto a gente já percebe que ele vai agir só nesse trecho aqui do nosso vetor também, né? J é maior do que 0? Sim. O que está na posição J é maior do que o atual? Sim. Então, copia o 12 para a direita e decrementa a variável J. J é maior do que 0? Sim. 6 é maior do que 5? Sim. Copia o 6 para a direita e decrementa a variável J. J é maior do que 0? Sim. 4 é maior do que 5? Não. E aí o nosso laço terminou e a gente vai colocar o 5 na posição J mais 1, né? E veja que a gente está querendo justamente entender por que eu posso ir na posição J mais 1 e inserir o valor atual ali, né? O que o nosso laço enquanto fez? Veja que todo mundo até a posição J, inclusive, né? Todos esses caras são menores do que 5. Todos eles são menores do que o atual. A partir aqui da posição J mais 2, todos são maiores, né? Por quê? Justamente porque esse laço foi empurrando os elementos uma posição para frente, né? Para a direita. Me deixando livre justamente a posição J mais 1. Então, o fato de este laço estar arrastando os elementos para a direita está me ajudando a abrir um espaço justamente na posição J mais 1 e aí por isso que na linha 7 eu posso vir e copiar o elemento atual, né? Para a posição J mais 1, tá? Então, conforme você vai fazendo execuções, você vai percebendo que isso, que essas coisas vão valendo. Não importa em qual o valor da variável i, qual o valor da variável j, né? Vai sempre valer algumas propriedades, só que você só vai perceber isso conforme você vai executando. Então, agora o i vale 7. Ali, ó. A atual vale 10. J vale 6. 12 é maior do que 10? Sim. Então, copio 12. Decremento J. Veja, todo mundo antes do J é menor do que 10. Todo mundo depois do J mais 2 é maior do que 10. Então, bom, nesse caso aqui a gente terminou a execução, né? Posso copiar o 10 para a posição J mais 1. Terminamos, incrementa o i. Acabei de incrementar o i. Vou começar uma interação da variável i. Veja que todo mundo até a posição em menos 1 está em ordem, né? Então, conforme a gente vai executando exemplos e aí a gente começa a tentar explicar como é que o algoritmo funciona sem ler o pseudocódigo, né? É aí que a gente começa a perceber genericamente o funcionamento dos laços, tá? Então, a gente vai tentar nas nossas invariantes justamente capturar isso, que o laço enquanto interno, que é o único enquanto que a gente tem, inclusive, ele arrasta os elementos para a direita, arrasta alguns elementos específicos, né? Não são todos. E o laço para externo, né? Ele aumenta a quantidade de elementos ordenados. Todo momento ele tem um elemento a mais que vai sendo ordenado. Para a invariante do laço interno, eu senti a necessidade, enquanto eu estava fazendo ela, de ter essa ajuda aqui dessa cópia B do meu vetor A. Então, imagine que você fez uma cópia B do A antes do laço enquanto começar. Então, não é que você vai modificar o seu algoritmo para ele realmente fazer cópia de vetor, tá? É só chame de B o estado do seu vetor A neste momento, logo antes do laço começar. Por quê? Porque vai ser útil lá na hora de descrever a invariante. Porque enquanto eu estava descrevendo a invariante, eu senti essa necessidade de falar, olha, o conteúdo do meu vetor A, eu vou mexendo aqui no decorrer do laço, mas o conteúdo em si eu não vou modificar, né? Eu não vou perder nenhum elemento que estava no A inicialmente. Isso vai me garantir lá no final que eu vou ter uma permutação dos elementos iniciais. eu não vou criar, não vou inserir nenhum elemento novo e não vou perder nenhum elemento que estava no A, tá? Então, só para eu não ter que ficar o tempo todo falando, ah, lembra de como é que estava o A antes do laço começar? Agora eu só mexi os elementos um pouquinho para a direita. Então, eu só vou falar, ah, olha para o vetor B. É como se você tivesse feito uma cópia, né? Do vetor A naquele momento. A invariante que a gente vai provar é essa daqui. Antes da y-ésima iteração começar, o valor da variável j é i-y. Aqui eu vou ter um abuso de notação, tá? Então, o subvetor da posição j mais 2 até a posição i é maior do que o elemento atual. O que eu estou querendo dizer é cada elemento desse subvetor é maior do que o elemento atual, tá? Então, da posição j mais 2 em diante, cada elemento ali é maior do que o atual. Nesse mesmo subvetor, né? De j mais 2 até i. Eles são iguais, ele é igual ao vetor B da posição j mais 2 até a posição i menos 1. Então, aqui é o elemento do A na j mais 2 é igual ao B na j mais 1. O elemento A na j mais 3 é igual ao B no j mais 2. Não é que o conteúdo deles eu estou falando que eles são idênticos, na mesma ordem, inclusive, tá? E aí, de novo, né? Eu estou usando esses abusos de notação e explicando eles para vocês. Se você quiser usar no seu texto, você tem que escrever por completo, né? Dizer que um subvetor é maior que um valor significa isso. Dizer que um subvetor é igual a um outro significa isso. Eu estou usando essa notação aqui só para ficar enxuto aqui na tela, né? E a gente conseguir ler mais fácil. Tem uma outra informação ainda que minha invariante garante, né? Que até a posição j também são idênticos, tá? Então, vamos fazer um desenho genérico do que isso significa. A gente começa a iteração, tem lá o vetor A, tem uma certa posição I ali e tem uma posição J aqui, tá? São posições importantes J, J mais 1 e J mais 2, por isso que eu vou desenhar elas. Deixa eu desenhar um pouquinho mais para cá. Aí eu falei, faz uma cópia desse vetor antes de tudo começar só para ter, só para poder imaginar como é que as coisas acontecem. E aí, a invariante está dizendo o seguinte, então, B é uma cópia antes de tudo começar. Até a posição j do B, a todo momento, aqui continua igual. Então, o vetor A é aquele que você está mexendo o tempo todo, né? Mas eu estou dizendo que tem um pedaço dele que você nem mexeu, que é esse até a posição j, né? É essa a última informação da nossa invariante. Além disso, o que está aqui na posição j mais 2 até a posição i, inclusive a posição i, né? Do seu vetor A, do vetor que você está mexendo neste momento. É igual, exatamente igual ao que estava no B da posição j mais 1 até a posição i menos 1. Então, o que que essa invariante está dizendo para a gente? Até agora, tudo que você fez foi deslocar um pouquinho o seu vetor original. Você não inseriu nenhum elemento, não está criando nada aqui, não removeu nenhum elemento. E aí, veja que a todo momento você está garantindo que esse elemento j mais 1 é, né? Ele não é nada, ele não te importa. Você tem o conteúdo original todinho ali, só uma unidade deslocada para a direita. No exemplo, a gente também consegue perceber isso, né? Então, a gente acabou de incrementar o i aqui, vamos fazer uma cópia do vetor A logo antes do laço enquanto começar. Então, a gente tem o nosso vetor B, atual, nesse momento, vale 1, 1 e j está aqui na posição 7. 12 é maior do que 1? Sim, copia o 12. Decremento j. 10 é maior do que 1? Sim, copia o 10 para a direita, decremento j. 6 é menor do que 1? Sim, maior, né? Aliás, copia ele para a direita, decremento j. Congela agora, né? A gente está aqui, a gente acabou de decrementar a variável j, acabei de fazer os testes, vou começar uma nova iteração do laço enquanto. O que equivale neste momento? Olha, todos os elementos que estão até a posição j são iguais, não mexi nesse pedaço ainda, eles continuam idênticos ao que era antes do laço começar. Todos os elementos que estão na posição j mais 2 em diante são iguais ao da j mais 1 em diante do B. Então, aqui, esses dois trechos são idênticos, né? E também são todos maiores do que o i, do que o atual, aliás, do que o elemento atual. Então, todos esses elementos que eu já mexi são maiores do que o atual, né? Cada um deles satisfez, inclusive, o teste do meu laço enquanto. Eles eram maiores do que o elemento atual, foram todos deslocados ali para frente. Então, é isso que esse laço está fazendo o tempo todo. Ah, agora o j, né? O elemento que está na posição j, que é o 5, é maior. Ok, vou copiar ele para cá, vou decrementar o j. O que está continuando valendo? Até a posição j continua idêntico, não mexi ainda. Na j mais 2 em diante, é idêntico também ao que eu tinha antes. E todos são maiores do que o atual, é verdade. Então, quando a gente terminar de executar esse laço, vai copiar o 4 para cá, depois vai copiar o 3, vai copiar o 2, e j vai vir parar aqui na posição 0, né? Terminamos esse laço, então. O que é verdade? A parte da posição j mais 2 em diante está igualzinho ao que estava antes da posição j mais 1 em diante lá no b. É verdade. Antes da posição j está idêntico ao que estava no b também. Verdade. É vazio, dois são vazios, são idênticos. Só que além disso, tudo isso aqui é maior. Então, a gente tem a garantia de que a gente pode colocar o elemento atual ali sem problemas, né? Então, é isso que a nossa invariante está capturando. Então, vamos de novo provar que ela é o meu variante por indução no número de vezes que o teste é executado, certo? Bom, caso base, o teste executou uma única vez, sempre. O teste sempre vai executar uma única vez, nosso caso base sempre vai ser 1, né? Como o teste só executou uma vez, então o que a gente acabou de fazer é essas coisas que estão aqui nas linhas anteriores, né? Atual é igual a A de 1, eu sei disso porque eu acabei de fazer isso, né? J é igual a I menos 1, também. Estou dizendo que neste momento o B é igual a A porque eu defini o B como sendo justamente o A logo antes do laço começar, antes da primeira iteração, né? Então, vale tudo isso. Bom, então, olha para a nossa frase. Antes da primeira iteração começar, vale que J é igual a I menos 1? Vale. A da posição J, bom, A da posição J, só que J vale I menos 1, então I menos 1 mais 2, isso até a posição I. É a mesma coisa que o A da posição I mais 1 até a posição I, aí não é um vetor vazio. Todos os elementos de um vetor vazio são maiores do que o elemento atual? Sim, verdade. Este mesmo vetor que é o vazio é igual ao B da posição I até a posição I menos 1, que é vazio também? O vetor vazio é igual ao vetor vazio, verdade. Os elementos da posição I até a posição J são iguais aos elementos B da posição I até a posição J? Sim, porque B é igual a A neste momento. Então, vale R1, né? É verdade que R1 é verdadeiro. Bom, então agora vamos provar que se a frase vale antes de uma interação qualquer, ela vai valer antes da próxima, né? Então, seja um Y maior ou igual a 1 qualquer e suponha que R de Y vale. Vamos provar R de Y mais 1, tá? Então, justamente, acabei de realizar Y testes, né? Estou logo antes da Y esma interação começar. Então, a gente está bem aqui entre as linhas 4 e 5. Se R de Y vale, então vale que J tem valor I menos Y. Está aqui na própria frase, né? J tem esse valor antes da Y esma interação começar. Como o teste executou I deu verdadeiro, né? Então, esse teste do laço em quando deu verdadeiro, por isso que eu pude entrar para começar a Y esma interação, a gente acabou de descobrir que o que está na posição J é maior do que a atual. Ou seja, o que está na posição I menos Y é maior do que a atual. Outra coisa que a gente faz aí durante a interação, né? A gente copia o valor da posição J para J mais 1. Então, da posição I menos Y para a posição I menos Y mais 1 e decrementa o valor de J. Então, o novo valor da variável J é I menos Y menos 1, certo? Agora, veja que quando a gente estava na interação Y, a gente observou que o J valia I menos Y. Agora, a gente está olhando para a gente precisa provar algo, né? Para a interação Y mais 1. E a gente está observando que o nosso J vale I menos Y menos 1. I menos Y menos 1. Essa expressão I menos Y menos 1 ela tem justamente o formato I menos Y mais 1. Então, isso eu estou falando é uma interação X qualquer, é sempre I menos X. É uma interação X qualquer, é I menos X, tá? Então, dessa observaçãozinha a gente já provou este primeiro trecho da nossa invariante para o novo valor de J, para a nova interação, né? para a próxima interação, aliás, tá? Então, só de ter observado que esse é o novo valor de J, esse primeiro trecho continua valendo. Então, veja aqui, como R de Y vale, a gente já sabia que tudo que estava na posição J, e J é I menos Y, na interação atual, J é I menos Y. De I menos Y mais 2 até a posição I, todos esses elementos são maiores do que o atual. Por quê? Porque R de Y vale, tá? A gente acabou de copiar para a posição I menos Y mais 1 um elemento que também é maior que o atual. Então, o que a gente pode concluir? Que da posição I menos Y mais 1 em diante, né? Uma posição a mais do que o chatinha, já sabia. Agora, todos esses são maiores do que o atual, né? E, bom, quem é I menos Y mais 1? É justamente J mais 2, tá? Então, aqui, a gente acabou de provar justamente esse trecho, só que para o Y mais 1, né? Para a próxima iteração, para o próximo valor de J, tá? Então, quando eu uso J aqui no meu texto, veja que aqui eu defini que o J agora vale I menos Y menos 1. Então, quando eu uso J aqui no meu texto, eu estou imaginando este novo valor de J, tá? Por que eu escrevi J aqui? Para ficar parecido com essa frase. Porque isso aqui tem que valer para qualquer que seja o valor da variável J. Puga o valor da variável J aqui, vai ter que valer, né? Então, isso aqui a gente acabou de provar que é verdade. A próxima coisa que a gente precisa provar é que tem um trecho ali que continua igual, né? Então, o que a gente sabe por causa de R de Y? Que da posição I menos Y mais 2 até a posição I do A, né? É igual à posição B de I menos Y mais 1 até I menos 1. Isso a gente já sabe, porque R de Y vale. Então, quando a gente fez a cópia que a gente acabou de fazer, né? Então, a gente pegou o elemento da posição I menos Y e copiou para a posição I menos Y mais 1. Esse elemento I menos Y veja, ele já estava no B antes. Ele estava na posição justamente na posição I menos Y do B. Então, é um trecho que vai continuar idêntico para o novo valor de J. Então, olha, da posição agora I menos Y mais 1 em diante, eu já sabia que da mais 2 em diante era igual lá no B. Agora, eu sei que da posição I menos Y mais 1 em diante vai continuar sendo igual na posição I menos Y do B, tá? Então, eu estou juntando duas coisas. Isso aqui que eu já sabia por causa do RY, da frase RY, e algo que o meu algoritmo acabou de fazer, que foi essa pequena cópia, tá? Então, isso me garantiu que da posição J mais 2 em diante continua igual à posição J mais 1 em diante lá no B, certo? Então, este trecho continua valendo quando você vem aqui e substitui o Y por Y mais 1. Você está olhando para a Y mais 1 e a Y mais 1 iteração, né? Última coisa que a gente precisa provar é que tem um pedaço que continua igual mesmo sem se mexer, né? Então, até a posição J continua idêntico. E aqui é até um pouco mais tranquilo de imaginar porque até a posição J já era idêntico antes porque o R de Y valia. Eu só decrementei o J e eu não mexi ali naquele pedaço, tá? Então, até a posição I menos Y menos 1 que é justamente o vetor até a posição J com o novo valor de J, né? Continua igual o vetor B até a posição I menos Y menos 1 porque esse é o novo valor de J já que essas posições não foram alteradas, né? Então, isso aqui continua valendo para o novo valor de J continua sendo verdade. Então, a gente acabou de mostrar que R de Y mais 1 vale logo R tem que ser uma variante, tá? Então, vamos ver se isso aqui ajuda a talvez deixar aquilo lá menos confuso, tá? Então, essa é a frase que a gente está supondo que vale e eu vou querer provar isso aqui é uma cópia por enquanto, né? Mas eu quero provar com Y mais 1, tá? Então, ao invés de Y aqui eu quero que apareça Y mais 1 e agora onde tem o J aparecendo eu vou substituir porque aqui eu sei que o J vale I menos Y e agora aqui eu sei que o J vale I menos Y mais 1, tá? Veja que I menos Y mais 1 é a mesma coisa que I menos Y menos 1, certo? Então, aonde aparece J eu vou substituir agora pelo valor que eu estou dizendo que vale J Então, aqui, ó ao invés de J mais 2 é I menos Y mais 2 I menos Y mais 2 aqui é I menos Y mais 1 aqui é I menos Y e aqui é I menos Y para o meu R de Y mais 1 aqui, né? Deixa eu trocar de cor então, I menos Y mais 1 que é a mesma coisa que I menos Y menos 1 então, aqui ao invés de J mais 2, né? é I menos Y menos 1 mais 2 que é a mesma coisa que I menos Y mais 1 mesma coisa aqui, né? O J mais 2 vai virar I menos Y mais 1 J mais 1 aqui vai virar I menos Y menos 1 mais 1 que é a mesma coisa que I menos Y e aí, bom a gente tinha dois J aqui embaixo I menos Y menos 1 I menos Y menos 1 então, lembra, né? a gente está assumindo que isso aqui vale e precisamos provar que essa frase vale então, olha eu já sei que esse trecho é maior do que atual, né? a posição I menos Y mais 2 é maior do que atual o algoritmo acabou de copiar para a posição I menos Y mais 1 o elemento que está na posição I menos Y então, da posição I menos Y mais 1 em diante vai ser maior do que atual, tá? então, eu juntei essa parte da frase RY que eu já sabia com o que o algoritmo acabou de fazer para provar essa parte da frase RY mais 1 próxima coisa, né? este elemento que a gente acabou de copiar para a posição I menos Y mais 1 do A esse elemento aqui ele é exatamente o elemento B da posição I menos Y então, como eu já sabia que tinha dois trechos idênticos ali entre o A e o B, né? e eu acabei de copiar mais um pedacinho do A para o B ou melhor, do B para o A eu acabei de provar mais um trecho idêntico entre A e B da posição agora I menos Y mais 1 do A até a posição I, né? e da posição I menos Y do B até a posição I menos 1, certo? e aí, simplesmente para eu observar que o J decrementou e eu não mexi nesse pedaço, né? essas duas coisas seguem automaticamente então, o que estava lá sem mexer que é evidente entre o A e o B das mesmas posições, inclusive continuam iguais porque eu não mexi naquela posição que então é simplesmente porque eu não mexi então, assim pode ser bastante interessante você copiar as duas frases substituir os valores para ter certeza de que você sabe o que é que você o que você está assumindo que é verdade, né? o que vale até aquele momento da interação e para você ver e enxergar o que é que você precisa provar porque eu preciso provar essa frase, né? com esses índices aqui então, me ajuda poder enxergar ele, né? veja a diferença entre observar essas duas e fazer essas fazer essa análise que eu fiz desse jeito e você tentar escrever isso aqui de primeira, né? então, de novo não é de primeira que você vai mostrar que algo é invariante não é de primeira que você vai conseguir escrever um texto desse você pode entender o que eu escrevi agora que eu expliquei de outro jeito, inclusive mas você escrever esse aqui não vai ser de primeira mesmo, tá? mas faça por partes pega a frase veja exatamente como é que ela é que você precisa provar, né? e aí você começa a construir por partes, tá? bom, e agora a gente vai ver outra invariante que é para o laço para certo? para também para ajudar a descrever as coisas, né? faça uma cópia do seu vetor A logo antes do laço para começar ou seja é o vetor que foi passado para você inicialmente, né? e aí de novo não é que eu vou fazer isso no algoritmo, tá? vou só fazer isso para poder descrever a demonstração aqui de uma forma um pouquinho mais fácil então a invariante que eu quero usar é essa daqui, ó antes da xésima iteração começar i vale x mais 1 e o vetor A, né? da posição 1 até a posição em menos 1 tem os mesmos elementos do vetor C da posição 1 até a posição em menos 1 também só aqui em ordem crescente então tendo isso eu garanto também que eu vou continuar tendo os mesmos elementos que eu tinha originalmente né? que eu não vou inserir nenhum elemento novo nem remover nenhum elemento que eu já tinha e aí de novo a gente vai provar isso por indução no número de vezes que o teste tá linha 1 é executado tá? caso base como sempre o teste executou uma única vez se o teste executou uma única vez eu só fiz i e recebe 2 né? que é a primeira coisa que o algoritmo faz a gente sabe por enquanto que C é idêntico a A neste momento e o que eu preciso provar né? i vale x mais 1 bom, se o meu x vale 1 e o meu i vale 1 mais 1 que é 2 verdade outra coisa que a gente precisa provar né? é que esse pedaço aqui né? o vetor A da posição 1 até i menos 1 bom, meu i vale x mais 1 menos 1 A então vai de 1 até x só que x é 1 certo? então A da posição 1 exatamente um único elemento é igual ao C na posição 1? sim porque o C é idêntico ao A e em particular na primeira posição também tá? então é verdade que a frase p de 1 vale então agora né? seja um x maior que 1 e suponha que vale p de x estou no início da xésima iteração sei que o i vale x mais 1 porque p de x vale certo? sei também que o A da posição 1 até a posição x tem os mesmos elementos e por isso que eu coloquei um igual entre aspas só para não ficar escrevendo isso A da posição 1 até x tem os mesmos elementos de C da posição 1 até x em ordem tá? lembrando que o valor de i é x mais 1 mas eu estou olhando para a posição logo antes né? da posição i o que a iteração faz? então ela começa fazendo o atual recebe o valor na posição i a atual recebe A de x mais 1 j recebe o valor de i menos x então j vale x e a gente executa o laço em quanto? e aqui que vai entrar a necessidade de ter feito uma invariante de laço para o laço em quanto? a gente vai ter que observar qual é o resultado da execução do laço em quanto né? eu não quero saber cada coisa que acontece nas interações aqui eu quero saber exatamente o que aconteceu nesse laço em quanto para na linha 7 eu poder fazer se alta mais 1 recebe o atual tá? então vamos usar o conhecimento que a gente acabou de obter que é a invariante do laço em quanto bom a gente não sabe exatamente quantas vezes o laço em quanto executou mas vamos chamar isso aí de um valor r qualquer tá? vamos supor aí então que o laço em quanto terminou com j valendo r se o laço em quanto terminou com j valendo r significa que o teste desse laço foi executado i menos r vezes porque o meu j começa com o valor i menos 1 né? e ele vai sendo decrementado então se o meu j termina com um certo valor r ele é um valor a menos do i né? então é i menos r vezes que o teste executou exatamente bom se o meu teste executou i menos r vezes a frase r de i menos r me diz exatamente algo assim que o laço acabou né? que o teste que exatamente antes da via 7 tá? então volta lá na frase r pluga o valor i menos r no lugar do y o que que isso me diz? ele me diz que da posição r mais 2 até a posição x mais 1 são todos maiores do que o atual me diz que da posição 1 até a posição r é idêntico da posição ao que está no vetor b né? e me diz que o que está na posição r mais 2 em diante também é igual a um pedacinho lá do vetor b tá bom? e aí a gente tem dois motivos pro nosso laço enquanto ter parado pode ser porque j chegou no 0 ou seja r chegou no 0 né? bom se r é 0 volta aqui também nessas 3 coisas o que que um r igual a 0 me diz aqui nessas 3 coisas ele me diz que da posição 2 em diante é maior do que o atual né? que tem um trecho vazio ali no começo que não importa e que da posição 2 em diante foi deslocado pra direita com relação ao que estava inicialmente então quando você faz a linha 7 a operação a de 1 recebe atual a de j mais 1 a de r mais 1 a de 1 né? recebe atual você está então colocando o seu elemento atual em uma posição segura o a já estava em ordem antes sabia que o p de x valia o a já estava em ordem antes todas essas coisas aqui me garantiram que eu só desloquei o a eu não mexi a ordem relativa entre eles então tudo que está a partir da posição 2 continua igual ao que era antes do laço aqui começar que já estava em ordem né? então colocar o atual na posição 1 mantém tudo agora em ordem da posição 1 até a posição x mais 1 tá? eu já sabia que até a posição x estava em ordem desloquei um pouquinho e coloquei um elemento numa posição 9 então agora até a posição x mais 1 vai estar em ordem também agora outro motivo pro nosso laço ter acabado né? o j não zerou mas o que está na posição j ficou menor ou igual ao elemento atual né? então r ainda é maior que 0 mas o que está na posição r menor ou igual ao atual agora veja aqui como eu já sabia que o trecho do a da posição 1 até x estava em ordem por causa do px né? se o r é menor ou igual ao atual que está na posição r é menor ou igual ao atual que está antes também porque o a está em ordem né? então todos esses elementos antes da posição r são menores ou iguais ao atual e aí a invariante do laço enquanto né? garante pra gente que a partir da posição r mais 2 é maior então até a r é menor ou igual tá r mais 2 em diante maior colocar um elemento então na posição r mais 1 vai manter tudo em ordem tá? porque a gente só fez os deslocamentos então eu consigo garantir que qualquer que seja o motivo e só tem 2 né? pro laço enquanto determinado eu vou manter o a de 1 até x mais 1 em ordem crescente mas a invariante me pede pra mostrar que eles ficam em ordem só que são iguais ao conteúdo lá do vetor c da posição 1 até a posição x mais 1 também tá? isso é possível de formalizar porque a gente garantiu aqui né? que o laço interno o laço enquanto aqui ele não mexeu no conteúdo ele só deslocou tá? então se originalmente eu já tinha o conteúdo porque p de x valia eu já tinha o conteúdo do c no a originalmente o laço enquanto só deslocou um pouquinho a gente continua tendo o mesmo conteúdo tá? então ficaria muito muito mais chato isso aqui já tá chato o suficiente mas ficaria muito mais chato eu tentar escrever um pouquinho mais sobre isso tá? então eu vou só escrever aqui ó as outras garantias da invariante de r da invariante do laço enquanto né? interno nos mostram que a continua contendo os elementos do c tá bom? então a gente acabou de provar que p de x mais i mais 1 vale né? então por conclusão p é a invariante então veja a gente acabou de provar uma invariante do laço para externo né? que usa uma invariante do laço para interno usa a conclusão dela mas pra finalizar então a gente precisa mostrar ainda que o algoritmo está correto eu só mostrei que p é uma invariante bom mas tendo sabendo que p é uma invariante que eu preciso descobrir quantas vezes o laço executa né? pra poder usar aquele valor se o laço executou t vezes eu preciso saber quem é p de t mais 1 este laço aqui é um pouquinho mais tranquilo de saber quantas vezes ele executa porque não tem um ele não para antes né? ele com certeza vai executar com i variando de 2 até n então este laço vai executar n menos 1 vezes com certeza não aqui a gente não tem dúvida beleza então p de n que a gente está procurando é a frase p de n que a gente está procurando o que p de n nos diz? que antes da n esma interação mas ela não existe então é antes é logo depois que o laço termina né? i vale n mais 1 né? volta aqui plugou n no lugar do x i vale n mais 1 a de 1 até n mais 1 menos 1 ou seja a de 1 até n ou seja o vetor inteiro contém os mesmos elementos de c da posição 1 até n então os mesmos elementos originais em ordem crescente então eu ordenei o vetor certo? então a prova mesmo de que o algoritmo funciona é só essa 4 linhas tá? só que para isso a gente precisou da demonstração de que p é uma invariante que é tudo isso daqui né? mais o caso base e durante essa a gente está precisando da demonstração de que o laço enquanto também tinha uma invariante que está aqui tudo isso aqui também mas uma vez que o nosso algoritmo está correto a gente pode finalmente verificar o tempo de execução né? bom essa primeira linha como a gente já discutiu vai executar sempre e a quantidade de vezes que ela executa é n menos 1 n porque vai ter o teste extra aí para terminar então essa linha leva tempo teta de n para executar porque só tem operações constantes ali né? o incremento do i o teste se o i menor igual a n mas vai executar sempre n vezes então eu posso dizer teta de n com certeza a linha 2 uma execução dela leva tempo constante e ela executa n menos 1 vezes também sempre né? então o tempo total da linha 2 durante todas as execuções aí é teta de n a linha 3 mesma coisa bom e a gente pode observar que a linha 7 também vai executar n vezes ela leva tempo constante então ela leva tempo ao todo teta de n o laço enquanto por sua vez também vai executar n vezes só que quanto tempo demora uma execução? veja que a execução do laço enquanto depende do valor de i por quê? porque a execução do laço enquanto depende do j zerar né? ou a gente eventualmente encontrar para antes até inclusive mas o j começa valendo i menos 1 ele vai sendo decrementado e no máximo ele vai valendo 0 né? então o j some no máximo i valores diferentes então uma execução do laço enquanto uma única execução ela leva tempo o de i porque ela pode até parar antes eu não posso dizer que é teta de i porque eu tenho um segundo motivo de parada aqui né? que eu posso parar bem antes de conseguir que o j valer todos os valores possíveis tá? então é o de i a quantidade de valores que o j assume tá diretamente proporcional ao tempo desse laço por quê? porque o conteúdo né? de uma única iteração desse laço é constante tô fazendo duas atribuições aqui então veja na primeira vez que o laço enquanto executar ele vai executar no máximo duas vezes porque o j vai assumir no máximo o valor 1 e depois o valor 0 no máximo na segunda vez que esse laço enquanto executar quando o i vale 3 esse laço aqui vai executar no máximo 3 vezes por vir volta vai assumir no máximo 3 valores diferentes da próxima vez que ele executar que o i vale 4 este laço aqui vai executar no máximo 4 vezes e a gente vai assim né? para cada valor para cada valor de i a gente observa então que quantos valores de j diferentes a gente assume durante toda a execução né? é justamente um somatório do i variando de 2 até n a variável i então veja essa continha me diz exatamente quando os valores diferentes o j assume no máximo e isso vai estar diretamente proporcional ao tempo de execução desse laço enquanto porque o conteúdo aqui é constante se aqui a gente tivesse alguma coisa que demorasse mais tempo teria que fazer uma outra conta mas tudo aqui é constante então basta contar quantos valores diferentes de j a gente tem bom esse somatório aqui de 2 até n mesma coisa que o somatório de 1 até n só que sem o 1 sem o primeiro termo e isso é n vezes n mais 1 sobre 2 menos 1 ou seja o de n ao quadrado veja essa expressão ela é teta de n ao quadrado mas essa expressão está me dando um limite superior no tempo de execução do laço então o tempo de execução do laço é o de n ao quadrado do laço enquanto então somando todos os tempos de execução desse laço enquanto vai dar o de n ao quadrado quanto é o tempo total do algoritmo é a soma do tempo de cada uma das linhas então a gente vai ter teta de n sendo somado com teta de n sendo somado com teta de n de novo sendo somado com o de n ao quadrado mais um teta de n ali embaixo certo? agora veja como é que a gente faz conta com notação assintótica o que a gente tem que lembrar aqui é que a gente está falando o que? isso na verdade está disfarçando uma função f de n essa função é teta de n ao quadrado é teta de n aliás ou melhor f de n é uma função que é menor ou igual a uma constante vezes n e ela é maior também do que uma constante vezes n esse próximo teta de n também está disfarçando uma outra função g que é menor do que uma outra constante d vezes n e é maior do que uma outra constante d1 vezes n por exemplo então a soma desses dois tetas de n está disfarçando a soma de f de n mais g de n os tempos que descrevem aquelas expressões né bom somar f de n com g de n é a mesma coisa que somar essas duas expressões né então a gente tem que isso é menor do que c2 mais d2 vezes n e é maior do que c1 mais d1 vezes n ou seja a soma dessas duas coisas também é teta de n por definição certo então essa expressão toda de tempo total aqui no fundo é só teta de n mais o de n ao quadrado bom e agora vamos supor então que este teta de n está sendo está suprimindo essa expressão f de n aqui e este o de n ao quadrado ele está falando de uma função g de n que é menor ou igual a uma constante vezes n ao quadrado então teta de n mais o de n ao quadrado está disfarçando f mais g o que eu vou conseguir dizer sobre f de n mais g de n eu vou conseguir dizer que elas são menores ou iguais a c2 vezes n mais d vezes n ao quadrado certo isso certamente é menor do que c2 vezes n ao quadrado mais d vezes n ao quadrado porque n é tamanho de vetor vetor só pode ter tamanho positivo então aumentar o expoente só vai poder estar aumentando a expressão essa expressão aqui vai ser c2 mais d vezes n ao quadrado ou seja a soma de f com g também é o de n ao quadrado né eu não consigo dizer se ela é ômega de alguma coisa então este resultado aqui teta de n mais o de n ao quadrado o resultado disso é o de n ao quadrado então qual é o tempo do insertion sort o de n ao quadrado o que isso significa né qualquer entrada para o insertion sort vai ter um tempo de execução descrito por uma função descrito no tamanho da entrada que é no máximo da ordem de n ao quadrado eu não posso dizer que ela vai ser teta de n ao quadrado por quê porque devem ter instâncias que executam em menos tempo do que n ao quadrado fica aí como exercício como é o melhor caso como é o tempo do melhor caso e como é o pior caso então lembra para a gente falar qual é o tempo do pior caso a gente pode olhar só olhar para o algoritmo e falar olha o máximo de vezes que ele vai poder executar é bom aqui a gente sabe que ele vai sempre executar mas o máximo de vezes que esse laço enquanto executa é o j variando todos os valores possíveis mas por outro lado eu também posso tentar caracterizar a instância qual é o formato de instância né a instância